Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo. A Apple anunciou nesta sexta-feira o lançamento de seu pacote de serviço de streaming Apple One. Apresentado anteriormente pela empresa em seu evento, em setembro deste ano, o conjunto já está disponível no Brasil, incluindo os serviços Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud. No Brasil, o valor do plano individual é R$ 26,50 por mês e do plano familiar, que permite que até 5 pessoas tenham acesso, é R$ 39,90 por mês. Os serviços que o usuário nunca assinou são gratuitos no primeiro mês, o Apple One, mas após o período de teste, o plano será renovado automaticamente como uma assinatura mensal. No plano individual, além da assinatura dos serviços, o usuário tem direito a uma expansão de 50 GB no iCloud, economizando R$ 13,50. Já o plano familiar incrementa o iCloud em 200 GB. Nos Estados Unidos, existe ainda um plano Premiere, mas ele não está disponível no Brasil. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo? E este foi o vídeo de hoje.